Vinícius Gagueiro Marques foi um artista gaúcho nascido em setembro de 1989. Dono de dois álbuns, suas músicas melancólicas abordam temas como amor, romance, filosofia, vida e solidão. Dia 26 de julho de 2006, Ian Lu tirou sua própria vida no banheiro de sua casa. Ele sofria de severos problemas de saúde mental e acabou partindo desse mundo. Mas eu não quero falar disso. A primeira informação sobre o Ian Lu que aparece no Google quando você pesquisa o nome dele é a de que ele cometeu o seu vídeo. Vídeos e mais vídeos, matérias e mais matérias. Eu acho isso desnecessário e até um pouco injusto. Eu acho que melhor do que falar sobre o fim de um artista é falar do que faz dele memorável em primeiro lugar. A sua arte. Hoje eu quero explorar a beleza única do Ian Lu. E quando você percebeu que você tem perdido sua vida. Katie, não be depressed. Katie, não be depressed. Katie, não be depressed. Seriously, eu não sei o que eu acho. Essa música tem uma dualidade interessante. Ao mesmo tempo que tem um arranjo e uma levada calminha, eu arrisco dizer até melancólica, a mensagem que passa é justamente o contrário. Esse piano que só sobe e desce de novo, algo tão sincero e natural. E o jeito que Ian Lu canta, de um jeito sussurrado e amigável, como se ele estivesse mesmo te dando um conselho. Alguma hora isso vai invadir o seu mundo, antes que você consiga ver a luz do dia. Frutos que te farão aprender a dizer, vai ficar tudo bem. Katie, não fique triste. Um pensamento positivo e de força no meio de tanta tristeza. Mesmo sendo segurado pela mão, mesmo sendo atirado pelo chão. Tenta respirar um pouco, seja feliz. Humiliation Porque sempre tem que acabar em humilhação pra mim. Sentir na pele o que é estar apaixonado por alguém que você considera extremamente melhor do que você. E não merecedor do teu amor, se sentir menos. Muito menos Não consegui entender o porquê. Por que as coisas sempre te deixam pra baixo? Por que no fim ninguém parece se importar com como você se sente lá no fundo? Por que sempre tem que acabar em humilhação pra mim? Da primeira vez que eu ouvi essa música, eu juro que eu não entendi nada. Eu fiquei três dias seguidos indo pra escola escutando ela no fone, tentando entender e acompanhar esse ritmo. O violão é meio cruzado com a voz, parece que tá tudo meio desordenado, mas na verdade tá tudo muito bem organizado. Esse ritmo é complexo, mas depois que tu se acostuma, consegue entender e sentir como ele é bonito. Por que sempre tem que acabar com a humilhação pra mim? A voz de Honlu é linda, doce e suave, mas nessa música, excepcionalmente, é como se a voz e as cordas fossem uma coisa só. De fato, não tem mais nenhum instrumento e nenhuma outra camada de voz. Mas é difícil explicar dizendo. É melhor só sentir. To be smaller than a grain of salt in the white sea is all I'll ever be Open up Alguma vez você já conversou sozinho? Os momentos de intimidade que a gente tem com o nosso cérebro e o entendimento das coisas que nos fazem ser o que somos pra começo de conversa. Reflexões sobre o que a gente tá fazendo com as nossas vidas. Open up consegue resumir isso em um minuto de voz e violão. Essa música dura um piscar de olhos. Se abrir pra si mesmo e se conhecer pessoalmente. Conseguir entender e descobrir a cor do seu interior. Conseguir chorar e finalmente perceber Que você desperdiçou sua vida. Essa vida dura um piscar de olhos. I know what it's like Sabe como é? Essa música é rica. Rica de elementos musicais ao mesmo tempo. Notas, melodias, dedilhados. Cheia de gracinha aqui e ali. Apesar dos respiros entre um verso e outro. O sentimento que I know what it's like transmite simplesmente não passa até a música acabar. Sabe como é? É rica de situações diversas que se resumem e voltam sempre pra um princípio. Provavelmente você também sabe como é. Acabar sendo deixado de lado. Passando por algum constrangimento. Se sentir observado. E realmente está sendo observado. E eu sei mesmo como é isso. Em suma, muita coisa pode acontecer ao mesmo tempo. E o sentimento não passa até você sentar e respirar. E meio que se você está vivendo. Você também já sabe como é. O mundo é mesmo uma dança das cadeiras. Sketch. Um rascunho, um esboço. Algo curtinho e espontâneo que você só anota pra não esquecer. Sketch sai do tempo em menos de 5 segundos de música. Essa música toca o coração. É aconchegante. Fácil de se identificar e conseguir sentir também. Tudo que o Nulu está dizendo que sente ali. A paixão pode ir pra lugares que você nem imagina. Pra completar. Sketch é uma bossa. O ritmo onde o amor e a paixão brasileira são sempre tão bem representados e interpretados pelas vozes que. Apesar de saírem do tempo. Por não terem tempo pra ficar prestando atenção no tempo. Nunca deixam de acompanhar as subidas e descidas das notas que. Sendo assim tão naturais. Podem ir pra lugares que ninguém imagina. If my love is my disease I will love you more and more Sweet song Ok, eu não queria falar disso, mas eu simplesmente não posso deixar essa música de fora. Essa é uma das canções mais mórbidas do Yonglu, desde o título até a voz, que, segundo ele mesmo, soava bacana ouvir a voz de um suíte. Diferente de estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho, o sentimento de saber que você tá realmente sozinho, só com a sua própria companhia, é triste, vazio, como o silêncio de um quarto pequeno, acompanhado só de um violão e um desabafo. O completo consumo por esse sentimento de solidão é inevitável quando você escuta a Suicide Song e percebe que essa letra fala sobre você, desmontado, sem fingir ser o que você não é para os outros, sem sentimentos positivos, só você e sua mente. Então você se vê passando por dias em completa solidão e percebe que isso não ajuda a entender como a dor se tornou do tamanho do mundo e como eu percebi que a vida é perder amigos. Nada dura pra sempre. Tiger Essa música é uma vida inteira. E não é só porque ela dura 5 minutos. O dedilhado da intro é de The Containing Story of Bungalow Bill, dos Beatles. Um colega de classe do Yonglu escreveu essa letra de brincadeira pra ver no que dava e e ele prometeu que ia conseguir transformar aquela letra sem sentido em uma música, colocando todo o seu potencial vocal e genialmente se entrelaçando com coisas como a sample de Pra não dizer que eu não falei das flores, pra passar a mensagem que, enquanto a vida se arrasta, é preciso continuar caminhando e cantando e seguindo a canção. No meio de toda essa tentativa de soar gentil e amigável, uma pausa estranha e inevitável surge. Mas a música ainda não pode parar. Peressipita Peressipita era uma palavra que a professora dele dizia quando queria que os alunos prestassem atenção. Então agora, presta atenção. Ele conversa consigo mesmo, se confortando e explicando que a música tá quase pronta e que logo vai acabar, que ele precisa enrolar e colocar mais um pouquinho de coisa. Então ele diz... Pra quem sabe o que aconteceu, entender isso dói. Mas quando o garoto vai pra cela e encontra a garota, ela chora e chora com o perigo de voltar a uma vida com pessoas estranhas. É Vini, eles não entenderam nada. Waterfall. Essa música não tem letra, nem muita história, nem muito sentido. Ela é puro sentimento. Waterfall foi a última música que o Yun Lu gravou antes de nos deixar. E não tem mesmo o que eu falar sobre ela. Eu encerro o álbum e a sensação de calmaria nos faz fechar os olhos e torcer pra que onde a gente quer que o Vini esteja agora e ele esteja em paz. O Yun Lu era um adolescente, assim como eu, provavelmente assim como você, que também tinha problemas, passava por situações parecidas. E eu acho que todo o carinho e sinceridade que ele conseguiu colocar em cada pedaço da sua arte é o ponto de encontro entre a genialidade e a simplicidade. O que faz as pessoas se identificarem tanto e entenderem o que ele sentia, mesmo sem conhecer. Essa é a beleza única do Yun Lu. Muito obrigado pela sua atenção. Oi gente, fazer uma análise pública sobre alguém que já se foi é sempre tenso. É uma responsabilidade e um cuidado a mais que tu precisa levar em consideração quando for tocar em qualquer assunto relacionado a pessoa. Eu espero que eu tenha conseguido deixar o vídeo legal e ao mesmo tempo ter conseguido fazer essa homenagem pra esse artista que eu admiro tanto e que vai estar pra sempre no meu coração. Eu queria agradecer ao pessoal do grupo do Yun Lu no Facebook que me ajudou pra fazer esse vídeo, já que eles tem um grande acervo sobre coisas do Yun Lu que estão espalhadas pela internet. Também queria agradecer imensamente a todo mundo que tá aparecendo por aqui, se inscrevendo e curtindo meus vídeos. O vídeo que eu fiz sobre o Yanglish pegou mil visualizações em uma semana no meu primeiro vídeo. Isso é surreal pra mim. Eu agradeço de coração a cada um que tá me apoiando e pedindo pra eu continuar com esse projeto. Muito obrigado, de verdade. E eu acabei esquecendo de dizer, mas o pessoal do grupo tá com uma campanha de arrecadar fundos pra lançar um disco novo do Vini com músicas inéditas. Se você tiver interesse em ajudar pra fazer o disco sair, eu vou estar deixando o link do Catarse na descrição desse vídeo. É isso. Muito obrigado por assistir.